Fabrício 5080, o Paraibano estourado. E você nem aí, cai a madrugada e eu não consigo dormir, esperando se voltar, porque cansei de ficar em casa e parei no bar, garçom, não desce mais um aí, joga a mãozinha, joga a mãozinha, então vai. Manda um sinal pra dizer que tá bem, liga, cobra, pra mim tanto faz, manda um zap, mensagem no face, em qualquer rede social. Manda um sinal pra dizer que tá bem, liga, cobra, pra mim tanto faz, manda um zap, mensagem no face, em qualquer rede social. Só quem tá feliz aí vai fazer barulho, rapaz, essa música que é de um alagoano, o nome dele é grandão vaqueiro, vem, joga a mãozinha em cima, bate na palma, na mão, um, dois, três, vai, vai. Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo, eu não entendia nada E aí, minha linda, vem Na minha cabeça, ela só queria posar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim E ela dizia Simbora Marachal Deodoro Joga a mão em cima Sai do chão Fabrício 5080 Parabas,pará e pano estourado Canta assim Na minha cabeça ela só queria flor rosar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia A galera de Marachal Joga lá em cima Um, dois, três, quatro, quatro Chama a gata pra dançar que eu quero ver Quem gostou faz barulho aí rapaz Conheci uma americana lá na vaquejada Por malvar Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria flor rosar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia Ela dizia Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha Um, dois, sai do chão e go Um, dois, sai do chão e go Um, dois, sai do chão e go Essa daqui eu gravei com o Mano Walter Só que estourou em toda a região Com o Enguinho e Lulinha cantando Porque ela fala Fala de quem é apaixonado pela vida do campo Eu não me adaptei com ar condicionado Com esses prédios altos e elevador O barulho de carro, a poluição Não me acostumei com esse pau de metrô Olha que sal da vida, gota Eu tô no meu cavalo Do cheiro do gado e do meu arroz Do pedacinho de terra onde eu fui criado Joga lá em cima Sai do chão Sal da vida, gota Eu tô no meu cavalo Do cheiro do gado e do meu arroz Do pedacinho de terra onde eu fui criado E tô cantando galo E sempre me acordou Eu vou voltar pro meu sertão Fabrício 50 e lenda O paraimano estourado E aí, vaqueiro? Aonde eu me criei Abra a porteira, rovô Avisa que eu voltei O nome dele é Mago Sanfumeiro Isso é pegada de vaqueiro Olha que sal da vida, gota Eu tô no meu cavalo Do cheiro do gado e do meu arroz Do pedacinho de terra onde eu fui criado Joga lá em cima Tira o pé, galera Sal da vida, gota Eu tô no meu cavalo Do cheiro do gado e do meu arroz Do pedacinho de terra onde eu fui criado E tô cantando galo Que sempre me acordou Vou voltar pro meu sertão Aonde eu me criei Vou deixar essa cidade Aqui não me acostiguei Volta pro meu sertão Aonde eu me criei Abra a porteira, rovô Avisa que eu voltei Embora a Marachada, eu adoro Isso é pegada de vaqueiro Eu tô voltando pra nossa velha morada E joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha Um, dois, sai do chão E joga a mãozinha em cima E não importa o que os outros dizem Beba essa vida Aqui eu vivo a minha Vendendo capinha de celular O tempo é caro e Eu tô bebendo Às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Tô sozinho Só quem tá feliz aí Vai jogar em cima Sai do chão Vai Ela é uma gasteira Olha aqui Ela é uma gasteira Joga a mão em cima E não importa o que os outros dizem Beba sua vida E eu vivo a minha É só uma É pouco tempo E aí meu amor Eu tô bebendo Às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Só quem tá solteiro Vai jogar lá em cima Joga lá em cima Do clima Sai do chão Vai Vai Isso é pegada Eu tô bebendo Eu tô bebendo Eu tô bebendo Eu tô bebendo Quem gostou faz o coração, faz o coração Sabe aquele vacilão? Mete um bloco nele Dá um fora nele, rapaz Então vai Ele só quer ter tirado o tempo Não tá nem aí pro que tu tem no coração Me viu no cura de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra bebê lá no centro Vamos pra Eu vou te dar carinho Dessa distância eu não enxergo nada não O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Todos desencontros na trama com outros Pensando na gente Repontos e loucos Larga tudo e vem A gente ainda pode ser feliz de novo Basta ela aceitar o quê? Rapaz Se você toma hoje Vira na minha mangueira Com certeza do seu pai E mete o bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele no agu do coração Se você toma hoje Vira na minha mangueira Com certeza do seu pai Dá um fora nele Vai expulsando ele no agu do coração Chama a gata pra dançar que eu quero ver Rapaz Tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na trama com outros Pensando na gente Repontos e loucos Larga tudo e vem A gente ainda pode ser feliz de novo Quer salve e gata Se você toma hoje Vira na minha mangueira Com certeza do seu pai O mete o bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele no agu do coração Se você toma hoje Vira na minha mangueira Me apresenta pro seu pai O mete o bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele no agu do coração É solo na guitarra Isso é pegada Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é piseira Não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é piseira E que eu não vou mudar Só que eu tava em vai deixar Joga lá em cima e vai Porra não, não vou mudar por nada O mete o bloco nele Ou não, não vou mudar por nada O mete o bloco nele Amém cansado do serviço Que eu não me enroquei Fiu pra sua casa E caso você E você acha que eu sou trouxa Joga lá em cima e vai Porra não, não vou mudar por nada Joga a mão em cima e balança Pro lado e pro outro Seu nome está na voz Mas, mas ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é piseiro Que eu não vou Ela fala que eu não presto Que eu gasto Que minha vida é piseiro Que eu não vou mudar Só que ontem eu tava em casa Joga lá em cima e vai Pro lado e pro outro Seu nome está na voz Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Abraço pra dar vida No fogueteiro Vamos juntos, meu irmão Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro E você acha que eu sou trouxa Olha bem na minha cara Porra nenhuma do lado 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 Pra quem tá apaixonado hoje Assim ó E lembra que você E eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Uma lágrima caiu no travesseiro E eu senti de repente um vazio Levantei quando olhei Em frente à porta era você Quase não acreditei E entre amor Não aguentava mais esperar Você voltar Volta amor Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui E eu continuo Eu continuo amando você Só você Entre amor Entre amor Entre amor Eu quero ver você com esses olhos Olhando para mim Olhando para mim Olha inteiro Falo bem baixinho Eu continuo Incompleto Então vem Se me disser que amanhã é tarde Eu te falo Te falo mil razões Te falo mil razões que me invadem Preciso de você Eu te falo mil razões que me invadem Eu vou Eu te falo mil razões que me invadem E por você eu bebo mar Te que eu te queiro Te queiro toda pra mim O teu olhar O teu carisma Me pegaram meio jeito Já tava tendo lado Espegando o peito De um cara que Não queria mais amar Eu não quero nem saber Se tem neguinho já de ouro em você Se está trancada a porta do seu coração Faço de tudo, são tua imaginação Eu pago pra ver Tente entender Eu quero você Só quem tá apaixonado vai cantar bem alto Um, dois, um, dois, três E por você eu bebo mar E atravessa o bolo norte de chate Entre o descalço no rumão É a opção E por você eu bebo mar E por você eu bebo mar E atravessa o bolo norte de chate Entre o descalço no rumão É a opção Faço a salvo e ovo seu coração Pros corações apaixonados Joga a mãozinha em cima na palma da mão Tchau, 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 tchau Ai, me safoneiro, rapaz Joga a mãozinha em cima na palma da mão Tchau, 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 tchau Só quem gosta do som da sanfona vai fazer barulho da erra Olha aqui todo o tempo Enquanto vem pra mim é pouco Pra dançar com o meu benzinho numa sala de reboco Todo o tempo Enquanto vem pra mim é pouco Pra dançar com o meu benzinho numa sala de reboco Tô, 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 tô todo o tempo Enquanto vem pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Enquanto eu tô velho pra meia-pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de repôs Chama a gata pra dançar que eu quero ver, rapá Nos braços de uma morena eu quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Do lampião aceso, guarda-roupa escancarada Eu tô vestido em uma amassada de baixo de um batom Copo de cerveja e uma viola na parede No clandinho da camurrada eu amei o volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Uma esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira que era a minha velha cela Ao lado do meu velho alfóis de caçador Mas que tentação Minha morena me beijando feita a velha A lua balandinha pela brecha da trilha E a minha linda Uma esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da Ao lado do meu velho alfóis de caçador Mas que tentação A lua balandinha pela brecha da trilha A lua balandinha pela brecha da trilha Aêêê! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal